Oi minha gente, bom, esse é o primeiro vídeo de 2015 que eu estou fazendo e eu vim aqui ensinar pra vocês um bolo artificial ou bolo fake, né? Eu resolvi trazer essa ideia pra vocês que eu já trabalhei muitos anos com o biscuit, fazendo lembrancinhas e potes e outras coisinhas, acho que eu já fiz tudo de biscuit e hoje eu me dedico mais a caricatura, eu só faço topos de bolo, a cópia da pessoa não é idêntica, tá? Se vocês quiserem ver depois um pouquinho do meu trabalho, acessa lá no Facebook, eu vou deixar o link embaixo pra vocês poderem ter acesso às minhas cópias. São bem simples, eu tô começando ainda praticando. Então é, hoje eu vou passar isso pra vocês, eu quero que vocês aprendam a fazer, ver como que é fácil, não é tão difícil, não tem bicho de sete cabeças. Quem tem jeito com trabalhos de manuais, com certeza vai conseguir fazer esse bolinho aqui que não tem nada demais. É só ter um pouquinho de dedicação, tá? E paciência. Só isso que você vai conseguir fazer. Não conseguiu uma vez? Tenda de novo, desmanche, sobe e vai e tenda de novo. Então é isso aí. Eu espero que vocês assistam tudinho, tá bom? Me gostem e aproveitem, façam bastante bolo pra suas costas. Então eu vou mostrar aqui os materiais, tá bom? Que a gente vai precisar pra poder cobrir um bolo de três vendades, tá? Ó, primeiramente a gente vai precisar dos robôs, do lado que você quiser, que eu tô usando o rebando. Eu aqui pra parte de baixo, eu vou tá usando, no caso, cada saquinho desse daqui de massa que eu tenho, 500 gramas, então eu juntei dois pra parte de baixo, tá? Essa parte de baixo aqui, eu não tenho certeza, mas eu vou pegar aqui agora. Ela tem 40 centímetros, a parte de baixo, tá? Então a gente vai soltar. Aqui eu coloquei óleo, tá? Eu coloquei óleo, eu usei óleo sério, esse óleo aqui, mas pode estar usando qualquer óleo, eu uso qualquer óleo. Eu não gosto do óleo de cozinha, não, tá? Eu uso óleo corporal mesmo. Eu usava muito, quase linda, mas dizem que não é muito bom, né? Pra mão, sei lá, pra pele. Então eu passei a usar o óleo comum aqui. E aqui eu vou abrindo ela mais ou menos no formato, tá? Redondinho. Aí eu venho com um rolo e de dentro pra fora, não com muita força, tá bom? A gente vai leve até acertar ela, depois que a gente vai colocar força pra abrir. Então eu vou dando um movimento aqui ó, de dentro pra fora, fazendo mais ou menos assim, tá? Onde tá mais de grosso estivo. Então eu vou fazer o que? Eu vou pegar meus primeiros, meus ok. Vou passar cola só na e aí. E eu vou espalhar com a mão. Não deixando, gente, muita coisa sobrar. Porque aí a massa não aparece quando ela vai ser plana, ela encolhe mais ainda, ela escuta o pano aqui em cima, ele encolhe. É essencial que você trabalha com a mão de bem, porque o bisco, ele absorve qualquer poeirinha e a massa branca, então é pior ainda. Eu sempre tenho esses lencinhos umedecidos, tá? Tô usando isso aqui. Tá bom? Muito bom. Aliás, eu uso ele até pra gente arraquear. Muito bom. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar e vou botar aqui em cima. Vou fazer a parte de cima dele. Então eu vou pra tirar o ar de dentro pra fora. Eu até tenho aquelas patulazinhas, mas eu não gosto de usar. Quem desce, desce tudo, né? Que aí era só acertar ali e ficar ótimo. Mas não é assim. Passar um rolinho de leve, sem apertar. Aqui eu vou passar o estilete e vou tirar essa borda dela, pra depois eu vim com as tiras colocando na lateral, certo? Então, tá? Aqui eu vou somar de novo. Se você quiser colocar de outra cor, também pode. Eu estou achando que essa cor não vai dar aqui, é só essa massa aqui. Então, Então, Eu vou fazer o teste. Eu vou esticar um pedaço dela, metade, pra ver se ela vai chegar lá onde eu quero, tá gente? Porque você pode realmente gastar bastante. Vou fazer um rolo. Eu peguei a metade só, tá? Como não tem espaço pra abrir tanto aqui, A lateral dele tem 9 centímetros. Eu vou tentar abrir com 10, pra que souber. 10 centímetros. 10 centímetros. 10 centímetros. 10 centímetros. 11 centímetros, 14 centímetros. 11 centímetros. 11 centímetros. Entre Sie co Корее 20 centímetros. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Aí E aí Nós vamos fazer a Cordinha agora Tá E aí E aí E aí Eu vou fazer um acabamento De cada bolo E eu vou tá usando essa Em sua estrutura Tá Mas quem não tiver essa Pode usar a estrutura comum que é essa Neudinha aqui Tá Essa seringa Que é comum É de plástico Ou mesmo Está fazendo Na mão tentando fazer na mão, só não vai ficar aquele efeito de corda mas fica bem legal então a gente começa a fazer a bolinha depois a gente faz uma minhoquinha eu vou fazer com três cores vou fazer assim e vou fazer isso e aqui eu vou enfiar ela aqui dentro da extrusora apertar ela essa aqui é uma mão na roda pra fazer essas coisas, gente é rapidinho então agora a gente vai começar a torcer deixa eu dar um espaço pra vocês vou botar ali e já vou agora pra dar o efeito enroladinho de corda a gente vai botar ele aqui e vai com uma mão pra puxar pra cá e a outra pra lá até dar o efeito vou colocar assim assim e ela vai ficar assim tá bom? quanto mais você fizer, mais ela vai ficar então galera, é isso aí foi isso aí que eu quis passar pra vocês espero que tenham gostado tá bom? dá uma curtida pra mim, joinha compartilha com seus amigos meu canal é novo e com certeza vai ter várias coisas diferentes dentro do que eu posso fazer do que eu sei pra fazer se você tiver alguma ideia pra mim coloca um comentário lá embaixo que se eu conseguir de repente eu tento fazer aí bota aí na rede, tá bom? obrigada, obrigada por estar assistindo obrigada por curtir, obrigada por tudo beijo